Mas é algo muito interessante. De fato, a tecnologia digital veio para ficar, né, Dahls? E como que você imagina o avanço da tecnologia para os laboratórios em um futuro próximo? Permite, no laboratório, por exemplo, o técnico digital pode atender clientes de qualquer outro lugar do país com mais facilidade. Eu posso ter, inclusive, um colaborador, um funcionário em outra cidade, como eu tenho. Muitas vezes eu busco trabalhos, eu tenho colaboradores que me atendem, que têm seus equipamentos em outras cidades. E eu contrato para executar algum tipo de trabalho, digamos que terceirizado. Alguns fazemos algum acordo e isso existe. E a distância e a tecnologia nos permite isso, facilita bastante. E também com precisão, com qualidade. Acredito que o mais importante é você fazer bem feito, independente de fazer analógico ou fazer digital, dominar, estudar e conseguir oferecer o melhor. Ambos podem oferecer bons resultados, assim como ambos podem oferecer resultados negativos, quando negligenciados, alguns pontos importantes. Um laboratório analógico, um volume pequeno, um trabalho de qualidade, um cara que gosta, que às vezes tem o prazer também de desenvolver algo manual. Ele consegue estar no mercado, ele vai desenvolver o seu trabalho. Porém, o que eu posso dizer com relação nem ao futuro, já ao presente, a tendência que nós temos, é que com o avanço da tecnologia, tudo vai se tornando mais comum, mais presente no dia a dia das pessoas. E acredito que nós teremos uma evolução, tanto em softwares, quanto em equipamentos, em máquinas, impressoras, quanto em materiais. Então, a tecnologia vai nos trazer ainda uma evolução para obtermos resultados ainda melhores, em questão de tempo, agilidade, precisão e custo. Por que não? Porque acreditamos que em algum momento, como já existiu isso em outras áreas, na prótese, e em alguns produtos, insumos, isso já existe também, a redução de custos para tornar mais acessível para o mercado, aquilo que talvez esteja tão distante de alguém. Então, acredito que é algo que a gente não pode ignorar, estar desligado e dizer, não, isso não é para mim, eu quero estar fora disso, eu gosto mais de trabalhar de modo analógico e vou ser sempre assim. Não, a gente tem que estar mantenado, buscando, não precisa necessariamente ser o primeiro a adquirir quando surge algo novo, mas também é ruim se você deixar para ser o último. Então, por isso, reforço a importância de participar dos eventos, de congressos, de aulas, de estar buscando literaturas importantes que te dão mais autonomia no momento de tomar uma decisão para escolher um caminho na nossa profissão.